Você quer saber os 5 erros mais comuns de vendedores do mercado livre? Sabedoria é aprender com o erro dos outros, meu amigo. Então vem comigo e nesse vídeo eu te conto tudo. Pessoal, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar o vídeo com seus amigos que também empreendem, que querem começar a realmente vender e crescer pelo mercado livre, tá? Então vambora, se inscreve no canal aqui também pra você receber em primeira mão. Lembra de ativar o sininho pra que os nossos vídeos cheguem pra você. A gente tá sempre postando conteúdo de qualidade pra você poder vender mais online e dentro dos marketplace. Como é que queremos no começo da jornada no mercado livre em termos, é comum, tá? Afinal, erros nos ensinam e nos aprimoram todos os aspectos do nosso negócio. Porém, eles também retardam o nosso crescimento. Isso, né, em alguns casos que eles não são fatais. Pra que você não passe por isso, nesse vídeo eu vou te alertar de 5 erros que os vendedores do mercado livre cometem, né? Então vambora, comece com o pé direito na plataforma, fazendo direito, fazendo muitas vezes. Primeiro erro é não buscar conhecimento, tá? Eu preciso começar com esse tópico, parece simples, mas é muito importante dentro do que a gente vai falar hoje. O conhecimento é a chave do sucesso pra você poder vender muito no mercado livre e em outros marketplaces também. Você precisa conhecer algumas áreas importantes. A primeira dela é o primeiro, né, o próprio mercado livre. Então veja quais são as taxas, como é feito o envio, os prazos, as regras, como funciona a reputação, como eu me comunico com o meu cliente, entre outros fatores. Você tem que saber tudo, tá? Porque você vai anunciar o seu produto dentro desse marketplace. E pra isso, né, a gente tem outros vídeos diversos no canal também, falando sobre o mercado livre e sobre o marketplace pra você poder começar. Além disso, né, a gente tem mentorias que também vão te ajudar a decolar. Eu deixei o link aqui embaixo, tá? Só que o conhecimento não termina aí. Conheça o produto no mercado que você tá entrando, o público-alvo. Você tem que entender um pouquinho, né, do que é isso dentro do marketing pra que você possa realmente se destacar dos seus concorrentes dentro do mundo do e-commerce. E aplicando esses conhecimentos, com certeza, você vai ver uma diferença no resultado. Esse é o nosso resultado nos últimos 60 dias. É o resultado da nossa fabricação. Lembrando, né, que essa empresa foi criada esse ano. Então, se você é dono de loja, fica aqui comigo e entenda uma única coisa. Não tem segredo, não tem mágica e sim tem método. Muitos atingem o resultado que eu acabei de mostrar. Não nessa velocidade, é lógico, que a gente já sentiu. Mas se você agir corretamente, da forma certa e correta no mercado livre, você vai acelerar o teu resultado. Chegou a hora de aprender de uma vez por todas, todos os segredos pra vender no maior site da América Latina, que é o mercado livre. Nos dias 14 a 16, às 8 horas da noite, agora em setembro, eu e a Universidade Marketplace, nós vamos organizar a semana Checkmate no mercado livre. Uma série de aulas 100% online gratuita, onde nós vamos entregar todo o passo a passo, e literalmente o passo pra você dominar o maior canal de vendas do Brasil. É válido pra qualquer tipo de produto, tá? Então, pra você participar da semana Checkmate no mercado livre, é muito simples. Acessa o site e faz o cadastro e depois é só marcar na tua agenda a data, porque é um evento 100% online, 100% gratuito. Então vai lá agora e se cadastra e eu te busco na semana Checkmate. O segundo erro é vender réplica. Pode parecer óbvio, mas vender réplica de produto ainda tem muita gente que começa assim no mercado livre. Eu não recomendo, tá? Isso de forma alguma. Produtos dessa forma podem te dar muito problema, podem parar de funcionar rapidamente, gerar reclamações, ou até mesmo causar acidentes séries com o cliente, ou as contas que são identificadas fazendo isso no mercado livre são bloqueadas. Seu negócio não vai ser longo, duradouro, e você tem que recomeçar do zero, e você pode ter vários bloqueios dentro disso. Lembra do que a gente falou sobre conhecimento agora há pouco? Então conhecer o produto também vai te livrar de cair nessas ciladas, tá? Às vezes você comprou uma mercadoria como original, pagou por isso, porém te enganaram. Ou seja, você nem sabia que estava vendendo algo que era falsificado. Então conhecer profundamente o produto faz com que você não caia na larga de qualquer fornecedor que diz que é um distribuidor, já que os produtos, às vezes, na mão, você não vai conseguir notar uma diferença entre réplica e original. Então os produtos somente originais, com tudo certinho, nota, é sucesso para você poder escalar. Terceiro erro, não calcular direito os custos de venda e os custos para vender, tá? O terceiro erro é muito comum, as pessoas não calcularem e não entenderem todas as taxas. Esse item pode te lembrar o primeiro, certo? É porque falta de conhecimento vai gerar outros problemas, como se eu pergunto surpresa por alguma taxa que você não sabia que existia. O e-commerce em si é conhecido justamente por ter menos custo do que um negócio, às vezes, físico para o empresário. Só que se engana quem não enxerga os custos da plataforma que você tem fora dela. Então eu vou te dizer alguns deles, tá? Como embalagem, etiqueta, brinde, gasolina, combustível que você gasta, taxas do mercado livre ou do marketplace, porcentagem de frete, dependendo da situação pós-venda, troca, devolução. Você conseguiu se ligar que esses aí são custos adicionais? Então é importante você calcular tudo direitinho para que isso faça sentido para a tua empresa. O quarto erro é não fazer um bom anúncio. Você pode se perguntar, mas tipo assim, o que é um bom anúncio, né? Não é só preencher as informações que estão pedindo ali, colocar uma foto com fundo branco. Cara, se você quer fazer realmente o que todo mundo faz, é isso. Agora, o que eu estou te alertando aqui é que justamente um dos erros mais comuns é esse. Coloque fotos realmente interessantes do seu produto. A pessoa precisa comprar. Ah, na descrição você tem que caprichar, explicar, deixar claro o benefício. E na ficha técnica você precisa preencher com muita inteligência, porque ela também te ajuda a indexar. Apresenta o produto direitinho e aumenta a conversão. Quando todos os campos estão preenchidos, foto, descrição, ele passa até uma impressão melhor, mais confiável para quem está comprando e consequentemente aumenta a conversão. E aumentar a conversão vai destacar o teu anúncio dentro do marketplace. O quinto erro é não ter planejamento. Esse é um dos maiores erros. Você não pode cair me engano, né? De pensar, vai listar, vamos ou não que vai dar. Muita gente faz isso, né? Dá sorte. Anuncia um produto ou sem compromisso, de qualquer jeito. Não calcular nada. Não crie estrutura nenhuma. Passa alguns dias, não vende nada e desiste, tá? E o pior é que às vezes vende, né? Mas não consegue atender a demanda. Por quê? Porque não se planejou para isso. Na verdade, não se planejou em nenhum passo. Então, comece vendendo no mercado livre com o planejamento. O que é planejamento? Cálculos bem feitos, conhecendo a plataforma, tendo um plano de negócio, sabendo onde você está hoje e onde você quer chegar. Então, já comece vendo, né? Se enxergando como um empresário dentro do e-commerce, como uma empresa verdadeira e de sucesso. A clareza do próximo passo, para onde você tem que ir, vai te ajudar a não gastar energia à toa, e sim a focar no que realmente é importante para te levar ao próximo degrau. Não pode ser imediatista. A gente está falando de construção, longo e duradouro. Pode ter certeza que assim você vai fazer muitas vendas. E você que já é vendedor do mercado livre, conta aqui para mim nos comentários, se você já comentou algum desses erros, né? Como que você saiu deles, beleza? E o que te custou também, acho que é interessante. E você que está começando no mercado livre, me disse se esse vídeo te ajudou hoje, certo? Então, se você quer descobrir mais como vender online e ter todo o suporte necessário, tem um link aqui embaixo na descrição, tá? Fala com a nossa equipe. A gente vai entender como é que a gente pode te ajudar. A gente trabalha com mais de 270 empresas simultâneas, são mais de mil alunos, a maior empresa e consultoria em vendas e marketplaces de toda a América Latina, e a gente quer te ajudar a crescer. Então, vem com a gente aqui. E vamos finalizando por aqui já. Eu espero que eu tenha te ajudado, ajudado o seu negócio a crescer com esse vídeo. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da Universidade Marketplace. Então, até mais e valeu! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri